Boi, 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 boi da cara preta Olha lá, o boi da cara preta, vamos seguir ele? Boi, boi, boi da cara preta Ele entrou no buraco Este menino que tem medo de cara preta Nossa, que lugar assustador E agora o chão é lava Boi, você está preso aí, e agora? Amiguinhos, cuidado, o chão é lava, me sigam Nossa, parece que a gente está em um vulcão Socorro, eu estou caindo na lava, não me deixe cair Peguei você Agora a gente vai ter que passar por essa escada, boi Vamos lá, vem Que lugar assustador Amiguinho, eu acho que ali é uma saída, vem Nossa, boi, conseguimos sair Amiguinhos, 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 amigas, 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 am